A Polícia Rodoviária Federal realiza anualmente a campanha Policiais contra o Câncer Infantil. É uma tarde muito especial para crianças do Instituto do Câncer Infantil e elas têm o privilégio de ter várias oficinas e atividades como essa, de conhecer as virtudes da Polícia Federal. E é claro que o Internacional não podia ficar fora dessa e através do seu mascote Sassi proporcionou muitas alegrias para os coloradinhos, mostrando que não é só futebol. É uma alegria que o futebol traz para a criança, tudo que uma criança na cidade precisa é alegria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto